O Superior Tribunal de Justiça recebe a exposição Perto de Nós, o Cerrado, pela fotografia botânica de Val Costa. E mostra pra gente a repórter Cátia Gomes. De perto parece uma borboleta, mas de longe a gente descobre que é a planta pata de vaca do cerrado. Na fotografia, ao lado, é a lagarta que lembra uma planta. Aqui a sensação é de que a flor está viva dentro do quadro. O colorido, a riqueza de detalhes e até um simples caju impressiona quem visita a exposição Perto de Nós, o Cerrado pela fotografia botânica de Val Costa, como a analista de marketing Ana Carolina Arcângela. Esse verde que ela traz, esse quadro que são cajus, é uma coisa muito brasileira. Então deixa a gente um pouco saudosa, acho que vê mesmo um pouco do Brasil nas peças dela. A paixão de Val Costa pela fotografia começou quando ela ainda era criança. Sem recursos financeiros eu não tinha nenhuma máquina, né? Aí ganhei uma analógica, uma saboneteira, aquelas quadradinhas. E aí foi, com o passar do tempo, a paixão foi aumentando e o querer conhecer, o querer aprender foi crescendo. Val trabalha como técnica de enfermagem, fez o curso de administração em comércio exterior, mas é na fotografia que se realiza. Nascida na capital do país, encontrou no Cerrado a inspiração para a exposição, que conta com 37 fotos. A foto do Cerrado foi devido a eu ter nascido aqui em Brasília, quando ainda estava na construção de Brasília, que era mato, que era Cerrado, e foi crescendo essa paixão pelo Cerrado e pela fotografia juntamente. Por isso que eu decidi fazer com esses dois temas, a fotografia e o Cerrado. As belezas do bioma, que muitas vezes passam despercebidas, foram captadas pela lente da câmera. Cecília Carvalho é amiga da artista há muitos anos. E mesmo morando em Florianópolis, Santa Catarina, fez questão de prestigiar o trabalho. Inclusive a gente fez vários ensaios de fotografias em Florianópolis. A gente saía para as praias ou para as regiões, fazia trilha e fotografava. A exposição ficará em cartaz até o dia 23 de junho. Você não pode perder!